Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente apresentando 4 horas, hora 1 6 horas, bom dia Rio 8h30, bom dia Brasil 9h30, mais você 10h45, encontro com Fátima Bernardes 12 horas, RJTV, primeira edição 13 horas, Globo Esporte 13h25, Jornal Hoje 14 horas, O Cravo e a Rosa 15h30, sessão da tarde de férias com o filme Eu Sou o Número 4 17h05, Vale a Pena Ver de Novo, A Favorita 18h15, Além da Ilusão 19h10, RJTV, segunda edição 19h30, Estreia, Cara e Coragem 20h30, Jornal Nacional 21h30, Pantanal 22h35, Tela Quente apresentando Eu, Tonia Aos 30 minutos, Jornal da Globo 1h05 da manhã Conversa com Bial Logo depois, Corujão com o filme Eu Sou a Fúria E aí, 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 E aí